Gente, eu tô aqui em Ouro Preto com o Laís. Cadê você, Leandro? Leandro. Bom, e a gente tá indo visitar a mina do Chico Rei. E aqui é muito lindo. Mas eu vou falar, se meu bumbum não ficar duro aqui, não fica nunca mais, juro. Olha que lindo. E a história é muito legal, né, Laís? Muito. Chico Rei, ele foi trazido como escravo pra cá, do Congo, foi, né? Do Congo, sendo que ele era rei da tribo dele, aí ele trabalhou nessa mina aqui. E aí ele escondia os pedacinhos de ouro debaixo das unhas, nos dentes, no cabelo. Ele conseguiu comprar a sua liberdade, virou amigo do dono da mina, né? Que era o major, ele ficou doente, acabou dando a mina pra ele. Com o dinheiro, com o ouro da mina, ele comprou a liberdade de todo mundo que trabalhava aqui. Muito lindo. E a energia aqui é surreal, tá? É muito emocionante, juro. Então, bora lá. Ok, já começo dizendo que pra quem é claustrofóbico... É um pouquinho sinistro. Gente, a gente andou muito pouco, mas sem sacanagem, dá um sentimento muito estranho, muito, muito, muito estranho. Eu não sei se é... Eu não sei se é a fobia, ou não sei se é a energia que tem aqui, muito pesada, mas... Gente, que loucura. Imagina as pessoas trabalhando aqui o dia inteiro assim, com esse sentimento. Quantas pessoas vão me ouvir aqui, né? Param, Leite? Param, Leite? Param, Leite? Não, gente, não consigo mais não, juro. Vai, consegue sim. Não consigo. Consegue, Asi. Fica tranquila. Pode ficar tranquila. Não tá acontecendo nada, né? Gente, vocês sabem que tudo isso que a gente tá andando, a gente vai ter que voltar, né? Aham. Ai, meu Deus. Ai. Cuidado. Tá bem com o rapazinho. Você tá filmando? Eu tô fazendo não. É uma... Tem muita entrada, a gente não conhece. Olha aquela, tá pra lá. Ai, meu Deus. Só pera, eu vou sentar um pouco, sério. Você tá? Ai, eu preciso, eu não consigo. Você vai ficar sozinha. Para. Sério. Tá bom. Olha que doido a água que tem aqui, ó. O tempo todo, mas eu muito doido, eu nunca senti isso na minha vida. Nossa, isso aqui já é idioma. A gente só fica falando que é muito doido, muito doido, mas é porque realmente é. Pensar quantas mãos já tocaram aqui, quantos anos de trabalho tem aqui, quantas pessoas pôs já pisaram aqui, já sentiram essa terra, é muito doido isso. Aqui é uma das coisas mais lindas, eu acho. Essa água que fica aqui. Vamos. Baixa a cabeça. A gente ouviu um barulho aqui, só que só tem nós três aqui dentro, supostamente. Saímos. Olha o tamanho das caras. Que lindo. Que lindo. Agora a gente tá indo numa excursão procurar o Evandro, que ele tá aqui pra andar de bicicleta, e a gente tem que achar ele, que a gente vai tentar ver ele andando, né? Vai ser campeão. Nós somos campeões. O que você tá indo fazer? Fichar. Ela precisa fazer pipi, vamos dizer assim, só que ela está de bode. Então claro, né? Fazer xixi no mato, só que vai ter que ficar pelada. Porque vai ter que tirar. Tá filmando e tá plantando pra todo mundo. Vamos acompanhar nossa amiga batendo xixi no mato. Oi? Não pode não? Quanto cocô. Conseguiu? Tá aliviado? Continuamos subindo pra achar um bom lugar pra ver, tirar foto, filmar. Tá bom aí, Leandro? Ótimo. Confortável? Demais. É a minha forma essa árvore. Foi feita pra você, na sua medida? Esperando ainda. Encostadora na nossa árvore. Ai, ele acabou de passar, gente. Tão rápido, tão maravilhoso, juro. Ai, emocionante. Tá muito nervoso assistir, tá muito nervoso ficar aqui esperando. Ai, mas deu tudo certo. Agora continuar com a trilha pra voltar. Tô prevendo já a quantidade de carrapato que a gente vai ter quando a gente sair daqui. Como a gente vai coçar. Como a gente vai coçar. Você já conheceu? Você já conheceu o anjo da guarda dele? A notícia também. Tá muito? Muito obrigado, meus irmãos. Boa, Ivan! 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 Obrigado.